Obrigado Senhor, muito obrigado Emocionado eu venho te agradecer Pelo sorriso em uma face inocente De uma criança satisfeita em viver Pelas vidas que por ti são transformadas Que bem felizes deixaram de sofrer Pelas vidas que por ti são transformadas Que bem felizes deixaram de sofrer Obrigado Senhor pelo alvorecer Agora vejo amanhecer com mais amor Vejo os pássaros cantarem alegremente E muita gente ao trabalho caminhar Vejo alegria em cada um dos teus fiéis Como soldados prontos para batalhar Vejo alegria em cada um dos teus fiéis Como soldados prontos para batalhar Ao meditar meu grande Deus no teu poder Maravilhado pela tua criação Minha alma fica transbordante de prazer Grande alegria invadi meu coração E novamente veio te agradecer O sacrifício que me trouxe a salvação E novamente veio te agradecer O sacrifício que me trouxe a salvação O sacrifício que me trouxe a salvação